O Instituto Filadélfia foi o melhor lugar para fazer balé, que eu já vim por causa que eu conheci ele na minha escola, que foram lá. E também foi a melhor escola de balé que eu já fiz, porque eu já tinha feito em outras, porque tem mais disciplina, tem ajuda, mais as coisas mais individuais, as professoras. E o balé também me ajudou por causa que eu sou muito agitada, sempre fui, e ainda só, mas diminuiu bastante, porque o balé precisa de muita concentração. E também eu sempre quis ser bailarina, e eu me impressiono também com as roupas, que eu acho muito lindas as roupas. E eu sempre quis fazer aqueles giros, eu tenho metas também, eu estabeleço metas de fazer passos diferentes e coisas, de crescer no balé. O balé foi um sonho de infância que eu tinha, ele me ensinou a postura, ele me ensinou como fazer alongamento, ser mais paciente, atenciosa. Para mim, o balé é um sonho, eu quero ser professora de balé quando eu crescer, mas para isso eu tenho que estudar muito, e me esforçar muito durante as aulas. Esse ano, se eu passar, eu vou botar ponta. Oi, eu sou a Gabriela, tenho 11 anos, conheço o balé como arte e vida, e o meu sonho é dançar na Disney. Tenho que ter bastante disciplina, vou estudar bastante, porque eu quero ser professora aqui no Instituto. Minha Cassiana, tenho 9 anos, e eu gosto muito de fazer balé, não falto em nenhumas aulas. Hoje eu estou realizando o meu sonho. Eu quero sempre fazer bike, quando eu crescer, eu quero ser uma professora de balé, e poder estar no palco dançando. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou técnico em música, e atualmente sou professor aqui no Instituto de Artes Philadelphia. Gostaria de comentar a importância de unir a arte com a educação, especialmente na primeira infância, podendo observar que, através da arte, podemos educar e construir um mundo melhor. A, T, 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 T expressividade, coordenação, percepção sonora, raciocínio lógico, entre outros. Quando uma mãe fala e eu obedeço, demonstro que eu a amo e por ela tenho respeito. Ei, 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 obedecer, oh, oh, eu vou. Ei, 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 obedecer, ei, ei, eu vou. Ei, 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 obedecer, oh, oh, eu vou. Ei, 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 obedecer, ei, ei, eu vou. É isso aí, pessoal. Nós estamos esperando vocês para fazer o curso de musicalização e teatro infantil. E aí vai a minha dica. Estude música conosco. Vem nos procurar. Até logo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto